O governo do Maranhão, por meio da Secretaria Estadual de Educação, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores do ensino médio para atuarem na educação no campo e educação quilombola. Ao todo, estão sendo ofertadas 404 vagas e formação de cadastro de reserva até o limite de três vezes o número das vagas ofertadas. As vagas estão sendo destinadas a 38 municípios do Estado, inclusive Caxias. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 1º, e seguem até às 23h59 do dia 5 de março por meio do site da SEDUC, www.educação.ma.gov.br. Os candidatos devem deixar os envelopes com as inscrições na unidade regional de educação. Caberá à unidade regional apenas receber a documentação do inscrito. Ele vai fazer tudo pelo site, vai seguir rigorosamente o que determina o edital lá no item 1.8, o item 1.8 do edital 06 determina ponto a ponto, passo a passo para este professor. Então ele se inscreve, segue rigorosamente o que diz o edital, e posterior vem a unidade regional e entrega a documentação. Quando dá entrega do envelope com as inscrições, o candidato deve ser identificado, constando o nome do candidato, número de inscrição, disciplina, o município, além da unidade regional de educação para a qual ele concorre. Esse material deve ser deixado na URI. O processo seletivo simplificado será classificatório e desclassificatório e constará de avaliação dos documentos obrigatórios. Para mais informações, consulte o site www.educação.ma.gov.br.